Miriam, a gente falar desse compromisso, essa dificuldade, a que ela está ligada na nossa vida? É um estado nato, já somos assim, ou nós adquirimos ao longo da nossa vida? Então, primeiramente, bom dia a todos, bom dia a Serginho. Serginho, eu compreendo, através do tanto que a gente estuda, do tanto que a gente vê no consultório, que ninguém chega aos 20 anos, 25 anos e se torna uma pessoa descompromissada, né? Existe, houve alguns fatores que fizeram com que, ao longo da vida, ela acabasse tomando essa atitude. O todo organismo, Serginho, ele, diante da ameaça, ele tem três modos de enfrentar. Ele luta, ele foge, ele esquiva. Hoje, nós estamos falando de quem foge, de quem foge. E de uma certa forma, também esquiva, né, Arnão? Eu não... É, sim. Não é pra mim, eu não deixo pra depois. É, então, por que que essa pessoa, por que que uma pessoa acaba, diante das responsabilidades, que pode ser vista como ameaça, por que que ela foge? Por que que ela esquiva? Por que que sempre é o outro, né? Sempre oferece uma desculpa. Sempre tem uma desculpa, por quê? Isso é um modo de enfrentar, né? Então, e isso, Serginho, uma coisa que eu sempre falo, eu trabalho com pais, eu trabalho, né, com criança, que é um modo preventivo. Uma criança, né, por exemplo, eu tenho uma história, eu tenho um exemplo que eu vou te dar. Eu atendi uma criança, os pais de uma criança que, eu sempre brinco, que time que torce, né? Por exemplo, ninguém sempre me fizesse essa pergunta, eu não iria revelar, porque o pessoal de casa não sabe qual que é o meu time. Não sabe? Não sabe. É, segredo de estado. É, segredo de estado. Eu tenho que manter, afinal de contas, aqui, parcialidade, né? Não, meu amigo Fininho? Pois é. Sim, mas neste caso, especificamente, a família era atleticana, né? E aí, a gente conversou e aí eles disseram que a criança tinha muita... Quando eu fui perguntar, essa criança, como é que ela lida com as dificuldades, como é que ela lida com as frustrações? Ela nunca lida, foi a resposta dos pais. E aí eu disse, ah, mas se é um atleticano, né? Se é um atleticano, vira e mexe, ele vai ter frustração. Isso, a criança de sete anos. Aí eles brincaram, aí eles me disseram, não, quando o atlético perde, a gente permite que ele torça para o cruzeiro. Ou seja, essa criança tem sete anos. Depois de dar o telefone desses pais, que eu preciso ter uma conversa com eles, né, não, Fininho? Essa criança tem sete anos. É adaptativo, né? Mas quando ele fizer 20, ele vai ter recurso? Qual que vai ser o modus operandi dele? Quando vier diante de uma dificuldade... Diante de uma dificuldade no trabalho, ele é permitido, então, ir para outro? Ir para outro, exatamente. É o outro que é responsável, ele não teve recurso. Por isso que é importante os pais, né, trabalhar em isso. E esse fator construído na vida de cada um de nós, ele também, ele é permeado também por fatores sociais e culturais. Sim. Por exemplo, nas nossas relações interpessoais, nas nossas relações, vamos dizer assim, emocionais, a gente já sofre, por exemplo, até a gente conversava antes aqui no intervalo, com aquelas questões da nossa cultura. Pergunta-se para a menina, você tem namorado? Pergunta-se para o menino, quantas namoradas você tem? Já é uma ideia que já se passa, por exemplo, na formação dos nossos filhos, sobre até assim, olha, o homem tem que ser largado, tem que aproveitar a vida, tem que se casar mais tarde, porque é só aí que ele vai amadurecer. Isso já é um incentivo a um não compromisso com uma relação interpessoal? Olha, você muito bem disse, ainda mais uma semana que estamos discutindo tanto nessa questão dos papéis sociais, papel de homem, papel de mulher, então sim, culturalmente já tem alguns padrões a se seguir, e aí a gente acaba tendo que assumi-los, e aí o que a gente diz, até diante dos papéis, eu assumo, eu esquivo, ou eu fujo, ou eu luto, de um modo geral é sempre assim. Nós estamos dizendo de uma pessoa que ela foge, que ela nunca assume, e aí às vezes ela está simplesmente respondendo a um padrão que esperam dela. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se, e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.